Nós fomos ensinadas a ter nojo da menstruação, a esconder a nossa menstruação. Escutamos coisas como, esconde, na hora que tu for limpar, deixa o papel higiênico virado pra baixo, ninguém é obrigado a ver sangue, ninguém é obrigado a saber que tu tá menstruada. Imagina que horror tu não ter um absorvente dentro da bolsa, porque se tu ficar menstruada no meio da rua, todo mundo vai saber. Ninguém pode saber que tu menstruou. Esse tipo de ensinamento, de coisas que foram ditas pra nós, nos ensinaram a ter vergonha do nosso sangue e do nosso ciclo. E o que vem agora, o que nós estamos buscando agora é ressignificar a nossa relação com o nosso ciclo, porque eu já ouvi muito de mulheres que odeiam menstruar, que odeiam ciclar e que odeiam esse processo do próprio corpo. E por causa disso, o ventre, em algum momento, acaba adoecendo. E essas doenças e desordens acabam nos trazendo forçadamente o olhar para o nosso ventre. Porque se a gente não olha através da celebração do amor, a gente vai ter que olhar pela dor. E a dor é a doença, é a desordem. E a dor é a doença, é a dor.